O fim da contribuição compulsória dos trabalhadores é um avanço que pode melhorar a qualidade dos sindicatos brasileiros. Esta é a avaliação do setor produtivo e de especialistas ouvidos pela Jovem Pan. O Supremo Tribunal Federal decidiu na última sexta-feira que a contribuição sindical deve ser opcional. O STF analisou 19 ações apresentadas por entidades sindicais que são contra a decisão aprovada na reforma trabalhista no ano passado pela Câmara dos Deputados. Até 2017, todo trabalhador tinha descontado automaticamente na folha de pagamento o equivalente a um dia de salário que era enviado para o sindicato da categoria. Para a advogada Cristina Buchignani, sócia da área trabalhista do escritório Costa Tavares Pais Advogados, a decisão é histórica e tende a melhorar o serviço prestado pelos sindicatos. Eu acho que já era tempo de acontecer algo dessa natureza e que então agora somente sobreviverão aquelas entidades que efetivamente estiverem preocupadas com a execução do seu objeto. Ou seja, a defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria representada. O deputado Rodrigo Garcia, líder dos Democratas na Câmara, afirma que a decisão do Supremo reforça a reforma trabalhista aprovada no Congresso. Se o sindicato quiser cobrar algo do seu filiado, ele tem que mostrar serviço e essa contribuição só pode ser voluntária. Bom para o trabalhador. Já o vice-líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zaratini, é contra a forma como o fim da contribuição sindical foi definida. Um verdadeiro absurdo. Era necessário aprovar novas regras de financiamento e ao mesmo tempo ter um período de transição. Da forma que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora referendado pelo Supremo Tribunal Federal, é uma violência que só tem um objetivo, reduzir a capacidade de luta dos trabalhadores brasileiros. Um dos pontos destacados pelos ministros do Supremo foi que existem no Brasil cerca de 16 mil entidades sindicais, bem maior que a média de outros países que tem entre 100 e 200 sindicatos. A advogada trabalhista Cristina Buquignani acredita que a cobrança facultativa beneficia toda a sociedade. Eu acredito que toda a sociedade acabará se beneficiando, porque um serviço bem prestado gerará manutenção de filiados e a congregação aí de recursos necessários à manutenção da organização. Entidades ligadas ao setor produtivo consideraram um avanço o fim da contribuição sindical compulsória. Por outro lado, as centrais sindicais criticaram a decisão do Supremo. É claro que criticaram, né professor? É. Aí é necessário ver com cuidado essa questão, porque a decisão do STF proíbe a cobrança obrigatória. Mas os sindicatos estão dando uma volta nessa decisão, estão tergiversando e indo com cobrança facultativa, aprovada em assembleia, que muitas vezes você não tem sequer o quórum, qual é o quórum e tal. Então a questão é que os sindicatos vão conseguir, estão lutando e devem conseguir, do jeito que as coisas são aqui no Brasil, um meio de acabar com essa vitória histórica que foi o fim do imposto sindical obrigatório, que foi criado lá na ditadura Vargas, herança maldita, entre as várias heranças malditas da ditadura Vargas, um imposto sindical obrigatório. Então eles estão tentando arrumar um meio de transformar o que era obrigatório em facultativo. Quando diz o deputado do PT, não, devia ter uma transição. O que cabe, ou a senhora aqui entrevistada disse, depende do serviço sindicato e nos países sérios do mundo, na Europa Ocidental, por exemplo, os sindicatos estão lá para defender as educações dos trabalhadores, eles não prestam serviços de saúde, de todos os tipos, de lazer, isso não existe. O que eles estão vinculados? A luta econômica dos trabalhadores. Essa estrutura tem no Brasil, e o nosso paralelo sempre, nesse caso, é com a Europa Ocidental, portanto isso é uma bobagem. Sindicato não é para ter um gabinete dentário, isso daí é função do Estado ou do indivíduo ter recursos suficientes para procurar o dentista que ele bem deseja. Essa que é a grande questão. Portanto, tem de acabar com isso, uma vitória importantíssima. Você tira dinheiro dos pelegos, dos traidores. Tem presidente de central sindical, que olha, está há mais de 20, 30 anos longe do trabalho, presidentes de federações, idem, é assim como presidentes de sindicatos, que nós temos uma estrutura piramidal, que veio da ditadura do Estado Novo. E esse modelo sindical era controlado, até 1988, pelo Ministério do Trabalho, portanto pelo Estado. Isso foi rompido, foi uma vitória. Agora, tem de acabar também com a unicidade sindical. Em vários países, você não tem um sindicato por categoria. Não, você tem vários. Então é necessário democratizar a estrutura sindical no Brasil, que passa pelo fim do imposto obrigatório, mas não só. E do lado dos empregadores, tem muito sindicato fantasma. A Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, por exemplo, tem o senhor Fábio Meirelles como seu presidente, sabe desde quanto, Tiago? 1975. O Fábio Meirelles é contemporâneo do Martinho Afonso de Sousa, do Domingos Jorge Velho, do Fernão Dias. Ele é contemporâneo dessa turma. Ele está desde 1975. E uma reportagem, eu creio que da Folha de São Paulo, mostrou como ele contratava os familiares e os empregados domésticos pela fundação, pela Federação da Agricultura, para servir os seus familiares. Sabe o que aconteceu? Nada. Agora, depende de quem? Dos sindicatos, aí dos empregadores, derrubaram esse... Hoje, o grande pelego do Brasil já foi aricampista no passado, da Confederação Nacional Trabalhadores Unidos. No México, foi o Fidel Velasquez, que ficou quase meio século no Brasil. Inegavelmente, quem tem essa medalha tão vergonhosa é Fábio Meirelles.